Capacitar empresas para elaboração de inventários de emissão de gases de efeito estufa. Esse foi o objetivo do treinamento promovido pelo programa brasileiro do GHG Protocol. O programa que já publicou oficialmente 23 inventários, reúne 27 empresas fundadoras que são responsáveis pela emissão de 4% de gases de efeito estufa no ano de 2005. A elaboração de inventários conta com 5 princípios. Relevância, integralidade, consistência, transparência e exatidão. A missão do GHG Protocol é a padronização dos inventários corporativos para futuras comparações. O treinamento levou informações técnicas aos participantes para que multipliquem suas organizações as iniciativas necessárias na elaboração para os inventários de emissão. Essas informações também estão disponíveis na cartilha do programa brasileiro GHG Protocol. Acesse o site.